Com a Débora Oliveira, com o Pedro Durão, olha só, uma dupla, né? A gente gosta quando a conversa é assim. Porque hoje o governo de São Paulo vai concluir o processo de privatização da Companhia de Saneamento do Estado, bandeira de campanha do agora, governador Tarcísio de Freitas. Débora, então vamos começar com você aqui a nossa conversa, para entender, a partir dessa conclusão, como é que fica a empresa? O que temos já de informação? Foram quase 15 bilhões de reais arrecadados nessa operação toda. Essa operação que agora tem um acionista de referência, que é Equatorial, né? Vamos entender também quem é Equatorial? Vou trazer aqui um arte para vocês aqui na tela, para mostrar exatamente a divisão acionária agora da companhia, passando aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada. Primeiro de tudo, como que está agora dividida essa pizza? A Equatorial detém 15% da fatia da companhia, o Estado 18% e aqui investidores privados, os fundos de investimentos e também outros investidores individuais, CPF, entram aqui nesse 67%. Nessa divisão aqui, o que aconteceu? A Equatorial entrou com 6,9 bi, os demais acionistas, os fundos, principalmente ali alguns de Previdência, entraram com 7,9, o que somou esses 14,8 que o governo conseguiu, o governo de São Paulo conseguiu levantar agora. E a precificação por ação ficou em R$ 67,00. Eu chamo até atenção para isso aqui, porque isso foi uma coisa que foi batido o martelo, foi batido muito nessa tecla pela oposição desse valor da ação, que ficou 20% praticamente abaixo do preço da ação que já tinha de mercado. Agora, é importante frisar também que em processo de privatização sempre há ali um desconto na ação para poder atrair justamente os investidores, só para poder pontuar isso aqui para vocês. E aí, quem que é Equatorial agora, acionista de referência? Acionista de referência é aquele que mantém unicamente, ele sozinho, uma fatia importante da empresa. A Equatorial é a terceira maior empresa, companhia elétrica do Brasil. Ela já atua em vários estados, inclusive, como companhia de energia elétrica, como vocês estão acompanhando aqui, a gente tem Goiás, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, mas enfim. Só que no saneamento, essa empresa Equatorial, ela estreou em 2021. Ela começou em 2021, trazendo ali Macapá, mas no final, em 2022, começou realmente ali a atuação e agora vai ter esse grande desafio, que é São Paulo, que é uma cidade muito maior, inclusive um estado muito maior e que passa a ser, com certeza, um novo desafio aí para a companhia, para a Equatorial, que detém agora 15% da empresa, viu Carol? Obrigado. Obrigado.